Ontem eu fiz um vídeo falando o seguinte, falei, mano, se o Lula conseguir fazer o brasileiro ter a percepção de que as coisas estão boas, muita gente não entendeu, a percepção é muito simples, sabe, imagina na sua casa, mora você, papai, mamãe, só papai é quem bota dinheiro em casa, mamãe cuida da casa e de você, papai põe dinheiro em casa, aí papai é mandado embora, papai é mandado embora, só que ele não conta pra mamãe, porque ele fica com vergonha, o que que papai faz? Ele começa a torrar o cheque especial pra dar a impressão de que tá tudo bem dentro de casa. Percepção é justamente isso, a coisa tá ruim, mas você tem o quê? Você tem a impressão de que as coisas estão indo tudo bem, tá tudo bem, nada tá dando errado, papai sai todo dia às 7 horas da manhã, volta às 5 horas da tarde, só Deus sabe o que ele faz entre as 7 e as 5, mas as contas estão pagas e o seu Danone tá na geladeira. Isso é a percepção, e o brasileiro ele pensa muito mais na percepção do que tá acontecendo mesmo na realidade. Muito bem, vamos começar com esse vídeo da irmã Mônica, Irmã Mônica, falando sobre a redução. Onde a pessoa arruma esses personagens? Vai, e ela é um personagem que já tá entrando na política, tá? E ela já foi esses dias mesmo, ela fez um vídeo lá com uma parlamentar, não vou lembrar o nome dela, mas falava, ninguém toca na fulana que foi irmã Mônica que... Como assim, ela é cheia de nome toques? Me manda o bagulho aí. Ah, você já mandou? Já mandei, já, tá tudo aí. Já mandou, calma aí. Tem dois videozinhos, esse é o do Lula, da peça que vai pra publicidade, que vai pras redes sociais, que vai pra TV, falando sobre a redução, mas vamos entrar aqui nessa, na irmã Mônica que o pessoal disse que é exatamente o que representa a turma que fez o L, e como é que o pessoal vê essa questão da redução da gasolina. Como é que o pessoal vê esse bag aí, né? Vamos ver aqui. Se fosse um meme. Irmã Mônica, ela é irmã, irmã? Não sei. Não, porque assim... Ela é evangélica, né? Tem um cara que faz... Se eu não me engano, é a Igreja do Fim do Mundo. Entregado? Eu jurava que esse maluco era pastor mesmo. E não é, ele é um personagem de humor. Igual um negão, já viu um negão também? Que ele fica respondendo coisa do Instagram? Eu jurava que o negão era pastor. E ele não é, ele é só um cara que faz humor. Ah, irmã Mônica é alguém que é evangélico, né? Eu queria saber se ela é irmã mesmo. Ó, presta atenção, ela vai mostrar o posto de gasolina. Vai. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente, assumiu a presidência da república, a gasolina baixou, o gás de cozinha vai ser menos do que cem reais. Meu Deus, irmã Mônica! Tudo menos cem reais. Então foi pra isso que você fez o L. Foi pra isso que eu fiz o L, que eu orei pro meu presidência voltar pro poder. Olha, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu! Vai baixar tudo, amém? Amém. Irmã Mônica, os empregos voltou, né, irmã Mônica? Voltou os empregos, voltou a parte do Brasil. O piso salarial da enfermagem. O piso salarial da enfermagem voltou tudo, amém? Amém. Porque o nosso Brasil tem que ser Brasil de paz, de bênção e de vitória. Não um Brasil atribulado. Nós estávamos vivendo um Brasil atribulado. Essa do piso da informática, não, da enfermagem, eu já vi o nego falar isso pra mim. Eu falei, ô, mano, você tá de sacanagem, né, irmão? Ficou assim, tudo bem um bocó que não entende as coisas, mas você... Tá ligado? ...abrilha habitando nessa terra e eu arranquei todos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Enquanto eu existir, não fica... Joga o cabelão, hein? Ela fala que é um chicote. Fique Joel, mano. É chicote de Deus. Fique Joel, mano. No Brasil, amém? Aí a irmã Mônica ora e tudo cai por terra. Amém? Chicote na quadrilha de Bolsonaro, amém? Isso é um personagem, isso não é, isso não é, irmã Mônica. Meu, ela já foi... Não, isso é um personagem estereotipando as crentes, mano. Na boa. Não toca, cara, que eu olho. Não toca, não toca na minha criança, amém? É meio uma mistura de crente com luva de pedreiro, né? Mônica, pergunta pro Bolsonaro como foi hoje. O que você recebe? Oi, Bolsonaro, como foi seu dia hoje? Você é decolo, oficero, eu mandei um recado pra você, mandei meu despertador automático pra te acordar. Você ouviu o recado e me obedeceu. Muito bem, tem que ser obediente, amém? E pra que lado ela vai? Ela tá mais perdida que... Ela anda baixo de cabelo e morto. Eu tô crente que ela vai pro lado do Colosso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E ele é o diabo e ele obedece a voz da irmã Mônica na terra de vivência, amém? Tem que obedecer, amém? Você viu o que aconteceu? Só foi a irmã Mônica botar o joelho na porta dos colégios. Acabou os assassinatos dentro dos colégios, amém? Acabou com a violência, amém? Não faz isso não, nega. É isso, irmã Mônica. Pô, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, que Deus... Deus é muito gente fina, mano, mas ele não é muito legal com quem... Olha, não faz isso não, nega. O pessoal falou que é essa... Não faz isso não. Se ela é assim 24 horas por dia, fica aí pra todo mundo olhar nas redes sociais. Eu queria saber se ela... Mas que ela representa essa turma que faz o L. Tem a peça aí que o Lula tá colocando pra jogo, que você vai ver na TV, falando dessa redução aí do... Jogou pra denitas? Da gasolina. É, Alisson. Não dá dessas não. É isso aqui? Isso. Vamos ver o que o Lula vai falar agora. O que ele fala. Ops! Tem que voltar aqui. Estou particularmente feliz. E acho que o povo avendo também vai ficar, porque o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, acabou de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iremos abraseleirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas um começo. Mais empregos vão ser gerados, porque agora no mês de maio, no final de maio, nós vamos anunciar política de investimento nesse país, de obra de infraestrutura, obra do Ministério da Educação e obra de Minas e Energia. Vai ter muita coisa pra anunciar. Aguardem, porque vai ter a questão, sabe, do desenvolvimento e geração de emprego com carteira porcional assinada. Eu agora vou ao Japão encontrar com vários presidentes da República para discutir o papel do Brasil no mundo, o papel do Brasil, sabe, na questão climática, que é muito importante a gente tirar proveito da importância da facônia. E eu espero também colocar o Brasil como protagonista internacional. Um beijo. Um beijo. E é isso. Por essa vida. E aí, Alessandro, muitas pessoas vão se encantar aí pelo, como diz o Alessandro, pela sensação de que as coisas estão vindo. Muitas irmãs Mônicas vão aparecer por aí agradecendo e dizendo que agora tudo vai ser diferente. Sei não, eu sei o seguinte, mano, eu acredito em Deus, tá ligado? Eu acredito em Deus. E quando você acredita em Deus que nem eu acredito que já viu os milagres de perto, a gente pensa duas vezes antes de usar o seu santo nome em vão, tá ligado? Porque assim como ele dá, ele tira também, mano. Então, tipo, eu pensaria duas vezes antes de fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Mas, ó, o problema, mano, é a percepção, mano. Como foi feito esses abaixamentos todos aí, ó? Vou explicar pra... Não, não vou nem... Não vai nem ser eu que vou explicar. Quem vai explicar isso daqui é a Renata Barreto. De um jeito bem difícil dela aqui, que eu achei bem complicado esse vídeo dela, mas depois eu dou uma resumida no que ela tá falando. Presta atenção na Renata. Bom, vocês devem ter visto que a Petrobras vai acabar com a paridade internacional do preço do petróleo. E isso é um problema, porque justamente a gente não é autossuficiente o petróleo. A gente produz até que bastante, só que a gente produz, grosso modo, um óleo bruto e a gente tem que importar o óleo mais fino. Então, a gente precisa importar muita coisa. Então, não adianta dizer que não tem mais paridade do preço internacional, porque a commodity continua sendo negociada em dólar. Enquanto o dólar tá caindo, não é um impacto muito grande, mas na hora que ele volta a subir, como aconteceu nos últimos anos, se você deixa de fazer essa paridade e não repassa esse custo, basicamente você vai ter uma operação deficitária, que é o que aconteceu na Petrobras durante muito tempo, principalmente durante o governo Dilma, onde utilizavam a Petrobras como instrumento de política monetária. Ou seja, não repassavam esse custo para deixar a inflação artificialmente mais baixa. E aí o que acontecia? Quem pagava, quem paga essa conta são os pagadores de impostos. Não adianta achar que tem almoço grátis. Então, fiquem de olho. Infelizmente, a Petrobras já perdeu muito valor de mercado desde que o governo, desde que o Lula assumiu. E provavelmente só vai piorar. Bom, vocês devem ter visto. Ou seja, o povo que vai completar, se não fechar a conta, sai do nosso bolso. Exatamente. O Lula chegou com o cartão de crédito, certo? E com o cartão de crédito, ao invés de... Por exemplo, copo, neguinha. Neguinha vende copo, certo? Vamos supor que neguinha pede 5 reais nesse copo aqui, ó. Cleide vende o copo para mim a 5 reais. Aí eu vou lá e falo assim, ó, Cleide, vamos fazer o seguinte. Eu vou te pagar, sei lá. Eu vou continuar te comprando... Ah, desculpa. A Cleide me vende o copo a 5 reais. Ao invés de eu negociar com a Cleide, para que ela me venda esse copo mais barato, entendeu? O que eu faço? Eu chego nas pessoas, nos meus sócios da minha empresa, e digo assim, ó, estou comprando da Cleide agora a 4 reais. A gente vai ganhar 1 real. Vai dar a impressão que a gente está comprando mais barato. Não é mais não. Eu vou falar para eles assim, ó, então, mas aí eu vou, sei lá, e cobro alguma coisa mais cara deles para poder cobrir esse 1 real. É uma gambiarra. No final das contas é uma gambiarra. Vai dar uma falsa impressão de que a gente está indo bem. Igual o exemplo do cartão de crédito, mano. Tá ligado? Vai dar uma falsa impressão. Só que é o seguinte, irmão. Só que é o seguinte também é um bagulho. Uma coisa a gente tem que dar uma palmatória aqui também. Quem for ligeiro, aproveita esse momento. Aproveita esse momento, tá ligado? Aproveita o momento, enche lá o seu tanque, entendeu? Faça o que você puder que fazia aí, economiza o dinheiro que você está economizando do seu gás, bota em outro canto para você poder fazer esse dinheiro, fazer mais dinheiro, entendeu? Não estou falando de investimento, não. Estou falando de você, quem tem a oportunidade de trabalhar com outras coisas, faz dinheiro. Por quê? Porque a hora que essa conta chegar vai ser cobrada de você. Tá ligado? E como vai ser cobrada de você? Vão aumentar os impostos, negão? Não é só isso. Para de pensar só que o problema é o aumento de impostos. Tem um problema muito maior. Sabe qual é o problema maior? É o nosso dinheiro ficar desvalorizado e as pessoas deixarem de consumir. Isso é o real problema. A gente viu isso na pandemia. Na pandemia, várias empresas fecharam porque as pessoas deixaram de comprar. Quando você deixa de comprar, o outro deixa de produzir. E quando ele deixa de produzir, ele deixa comprar aquilo que ele usava para produzir. E assim por diante. Então, aumento de imposto é ruim, aumento de imposto é ruim. Mas muito pior é as pessoas olharem e falarem assim, nossa, estou indo embora para casa agora doido para comer um amendoim e um dolinho. Aí o cara fala assim, puta, hoje eu já não posso comprar. Entendeu? Aí o outro fala, também não posso, também não posso, também não posso. Aí a pessoa que vendia 300, 400 reais de salgado, está vendendo 200. Se ela está vendendo 200, sabe o que ela faz? Ela chega no mercado e diz assim, caraca, hoje eu estava a fim de levar um sorvete. Eu já não vou levar. Né, amor? Sim. Vou segurar o sorvete, não vou levar o sorvete. Queria levar hoje uma mistura mais da hora, também não vou. Vamos ficar mesmo de salsicha. Nem vai no mercado para arriscar, não comprar. Entendeu? Nem vai no mercado. A tentação. Se for, vai sozinha, deixa as crianças em casa. Lógico, eu vou me livre. É essa, a roda da economia é essa, é bem simples, na verdade. Antes de finalizar.